Eu acho que eu nunca fui tão zoado que nem eu fui no último vídeo Eu fiz um vídeo falando algumas palavras de Portugal Aí eu fui falar uma palavra que é xícara em Portugal Que é chávena, chávena Acho que é assim que fala E eu falei chávena Aí pra que fi, tem mil comentários dando risada e zoando eu agora E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje vamos reagir ao vídeo Como irritar um jogador de Fortnite 2 do Windows Então bora reagir, não esquece de seguir as redes sociais na descrição Instagram na descrição, segue lá que é muito importante Eu vou começar a fazer live lá ao vivo pra conversar com vocês Responder que vocês tem muitas perguntas E não dá pra minhas vezes responder aqui no YouTube Então segue o Instagram, ThiagoLeonelTix Vou começar a fazer live lá, aí eu respondo todo mundo Então bora reagir, eu já vi o primeiro, eu gravei aqui no canal Se não viu, dá uma olhada E vamos ver esse segundo aqui que já tem gente pedindo Ele lançou agora há pouco E já tem gente pedindo aqui pra mim reagir Então vamos lá reagir então, a gente tá aqui na tela E go! Pela thumbnail Ele pegou um pouco pesado, eu acho Vamos ver Se ele tá no mercado, é que ele vai comprar muita coisa pra zoar Eu acho que é o editor dele, sei lá quem que ele zoou Eu não lembro Vamos ver, vamos ver Tá todo mundo jogando Fortnite Ah, o Torres Se você jogar Fortnite, 4kg Puta, 4kg Puta, 4kg 4kg Eu sei que acabaste de acordar Por que é que estás a jogar? Tá só lá fora Puta, já deve ter se rependido Estás muito nerd Por que jogar? Por que jogar? 4kg Eu tô brincando Eu tô a brincar Achas que eu ia gravar isso Estamos nos Estados Unidos Puta, eu não ia gravar isso nos Estados Unidos Mas vou-te só perguntar uma coisa Podemos gravar aquilo Verdade, né? Cadaquilo que tu fizeres eu vou te dar 100 dólares Aqui Podemos gravar esse vídeo outra vez Estás sempre a pedir Posso só pôr aqui uma colcha por baixo É que imagina Por cada aquilo Eu vou te mandar também um copo d'água, porque tu estás a ganhar 100 dólares. Ele não está achando que é como irritar os jogadores. Torres, vanta os pés. Ok, estamos prontinhos, a sério. Muito obrigado, Torres. Portanto, posso começar? Podemos começar o vídeo. Ele está a chegar outro vídeo. Cadaquilo que fizer vai ser um copo d'água e 100 dólares, ok? O que, Torre? Mataste dois seguidos, puto. Vamos só começar com o copo d'água, ok, puto? Já te estou os dentes. Ah, o foninho. Ah, não, só está no copo. Ok, puto, eu tenho mais uma coisa para te dizer. Isto é o como irritar os jogadores de Fortnite, porra! Deu. Como é que já morreram 50 pessoas e tens 2 quilos, meu? Como é que tens o maior número do Battle Pass e estás tão podre, puto? Torres, que é mônico? Sai, sai! Eu faço o truque! Eu faço o truque aí! Mano, para! Nossa, que dó, mano. Não, tipo o Kigame. Puto, o truque. Molhou, né? Conhece este truque, Torres. Ele é tão mau como é que ele não está a matar, porra! Como é que o mataste, mano? Ele é tão mau, puto, sério. Um novo jogo e só 0 quilos. Torres, eu sei o que é que tu estás a precisar. Eu vou te ajudar agora. Vamos ver. Ele comprou um monte de negócio no mercado, né, mano? Maniciu o meu colar da sorte e óbvio que faz matar tudo. Mas também, mano, na thumbnail, então... Vamos acabar agora o serviço. Vai dar muita merda esse vídeo. Matou, puto! Matou, tu! Matou! Matou! Fez de cachorro, Torre! Desculpa, puto, desculpa. Não penso. Eu acho que eu podia ter morrido, porra. Também, mas isso chega uma pessoa no ver assim. Cala a boca! Ninguém nunca teve matrela, tu! Minha mãe já viu alguém morrer assim. Caindo da cadeira. Não, não, não. Torres, isso custou dinheiro. E custou dinheiro. Como é que tu morrestes pra ele, Torres? Ele era tão fraco, puto. Era tão fraco. Sabes o que é que tu és? Tu és isto. É isto. É isto que tu és, puto. É isto. É isto. És muito podre, puto. És muito podre. Sabes onde é que tu mereces estar? Olha aí! Nossa, que tapão na câmera. Não me tiras a câmera, puto. Sabes onde é que tu mereces estar, torre? Aqui. É isto, torre. É isto, torre. É aqui que tu mereces estar. Aqui é onde tu mereces estar. Aqui é onde tu mereces estar. Meu Deus, o que é que comprou uma tampa de privada? Os caras que mais sofrem no YouTube lá de Portugal, o Pi e o Torres, olha lá. Puto, o que é que aconteceu, torre? Eu deite, mano. Eu deite tudo. Eu deite tudo. Não, torre. Vai começar batendo. Ah, não. Torre, tem calma. Isso não te fez mal no mundo. É o fado, eu não te fez mal no mundo. Jogar um fado lá fora da casa. Eles estão nos Estados Unidos, gravando esse vídeo. Para, olha, 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 puto, para. Ou não? Para, olha aí, olha aí. Sei lá. Para, para, para. Ok, passaram-se mais ou menos 45 minutos. Desde que nós viemos para a casa, o Torres jogou tipo a manhã inteira, todos os dias, sem falhar. Portanto, eu acho que por esta altura já deve estar a jogar, até porque eu lhe disse, meu, vá, o vídeo vai ficar por aqui, acho que já está engraçado. Então eu acho que ele vai voltar a jogar, mas vamos lá abaixo confirmar. Torres, estás outra vez a jogar, tu? Por que é que estás outra vez a jogar? Porque, amor, estavas à minha. Coitado. Não, estavas à espera. Ok, Torres, mas eu vou te ajudar. Eu sei que tu acabaste de acordar, tu estás com sono. Mano, vou te fazer uma bebida. Lá vem, mano. Torres, o que é que aconteceu? Ah, não. Tu perdeste outra vez, eu só estou a ouvir a gritar. Por que é que tu gritas quando joga? Ele vai espirrar. Eu já fiz muito a sério, puta sério. Mas não faz mal a sério, eu tenho ali a bida energética perfeita para ti. Torres, 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 é a bida energética a sério, confia em mim, olha lá para mim. Olha lá para mim, foi para a tua... Mano, a bida energética, o que é que interessa? Já já o Torres fala que a mãe dele já viu alguém, que a mãe dele já falou que alguém morreu assim também. Vai para longe. Eles estão nos Estados Unidos ainda, pelo visto. Daqui a pouco a casa está cheia de coisa ali fora. Torres, Torres, Torres. É sério que ele me trancou cá fora, mas ele não sabe o que eu conseguirá voltar. Pensavas que me trancar... Ele foi para o quarto. Olha só, tem um Charmander em cima da mesa. Torres, Torres, Torres. Olha, eu não sei onde é que ele foi. One, viste o Torres, viste o Torres. Não importa, viste o Torres. Está bem arrumadinho o Torres, o Ant, não é o cabelinho. Por que eu escondeu-se que me atua? Está na tua casa de banho e a porta. Está parecendo um Windows. Torres, Torres, o que é que estás a fazer, Torres? Ele está tipo no porãozinho. 211 pedidos de amizade e não sentas ninguém. Tu estás desumilde, Torres, estás desumilde. Sabes o que é que as pessoas desumildes merecem, Torres? Sabes? Eu odeio, caiu, eu odeio. Nós encontramos este Torres aqui, eu sei, moleque. Sabes o que é que os desumildes merecem? Sabes o que? Sabes o que é que eles merecem, Torres? Nossa. É isto que eles merecem. Que desperdício que eles... O que é que tu mereces? Vais vomitar? Devias vomitar mesmo, percebe? És um desumilde, és um desumilde, Torres. Percebes? Desumilde. Olha aí, nada, nada, nada. Nosso, tem o sustento aqui. Estás-te a desfitar para o meu vídeo, Torres. Desumilde. Oh, está a cair no rato. Torres, eu dei-te literalmente 10 peças da March. 10 peças e tu não estás a usar. Sabes o que é que uma pessoa que tem 10 peças da March não usa? Merece, sabes o que, Torres? Ser tratados abaixo de canto Ser tratados abaixo de canto Abaixo de canto Oh é ração Que que é isso É o que tu mereces Está muito feliz Que nojo Eu quero ver o que vai acontecer Da thumb Tu não puteste isso no cabelo Que nojo Ah tá no cabelo Duindo O meu cabelo Estás a brincar com isto Estás a brincar com isto Achas que isto é como irritar um youtuber Acabou a vida dele eu não ia fazer o que vou fazer O jogo virou Tu achas brincas com o meu cabelo Eu lavei o cabelo cheiro a cão Ele quer brincar com o cabelo né Oh torre tu conheces o ninja né Agora não Ele vai pintar o cabelo Não mas essa tinta sai fácil Quero jogar como o ninja Não 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 Olha ai tu Não para 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 Chega Nossa na camiseta Eu vou tratar da tua situação agora Que que é isso Eu vou tratar muito da situação Puto Tô até a lavar o cabelo Nossa que nojo tá virando Puto eu sou o melhor amigo que alguém pode ter A sério puto A sério Como é que não caes Tu só estás a jogar Fortnite Só estás a jogar com o cabelo sujo Não te preocupes Torres Há maneira de secar isso Há muita maneira de secar isso Eu seco o tismo Puto como é que estás assim Eu acho que ele tá A altura de entrarmos no plano B Tu não estás a usar a piscina para limpar o shampoo Vais infectar a piscina puto Não te preocupes eu vou secar isso agora Nossa eu acho que a Thumbnena Ah é ai mesmo Puto estou te a ajudar a secar Torres Come on Estou te só a ajudar a secar Eu achei que era uma coisa mais hardgore Mas tudo bem Coitadinho Tu foi para os olhos Coitada Torres E tua cabeça na piscina Torres come on Hora de gravar Estou com um champon no olho Champon no olho? Isso é assim tão grave Torres Traz uma toalha Uma toalha? Pera ai puto Ele morreu no forte Não 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 pera ai Tenho aqui só uma cena para te ajudar Que que é isso agora? Eu vou buscar a toalha Pera ok Vou buscar a minha toalha Eu não to brincar com a toalha Torres tens uma toalha Torres Vai porra ai na piscina né Tava na cara Estás a sujar a piscina também tu Eu não consigo abrir os olhos a 5 minutos Ok dividi pelo vídeo Corro mal Sai pô desculpa Não foi de propósito Ele não liga mesmo Não liga mesmo Puto a sério Desculpa Eu dou teu novo Eu dou teu novo Puto a sério desculpa Mano o celular Acabou do nada Pode aparecer o cabrito aqui do Dark Mano o celular dele é no final velho Meu Deus Mano essas brincadeiras não tem limite Bom galera isso aqui foi o react do vídeo Como ele ta jogador de Fortnite Quase que eu falo de LOL né Hashtag 2 do Windows Bora conversar um pouco sobre o vídeo Bom galera eu vou falar para vocês que eu vi a Thumb Eu imaginei que a Thumb seria uma coisa bem tipo Bem hardcore mesmo no negócio Mas foi um negocinho de tinta sei lá o que que era aquilo Um pó né Eu acho que esse daqui ele pegou mais pesado no primeiro Eu acho Não lembro muito bem do primeiro Eu lembro quando eu conheci o canal do Darks E se pedir para mim reagir o comentar jogador de LOL Eu vivia com dó do Pi Agora eu to vivendo com dó do Torres agora E desculpa Torres Mas tomara que lance mais Tomara que lance logo o terceiro Porque mal acabou o segundo aqui Nem gravei direito no react E eu já to querendo que lance o terceiro logo O que deu mais dó mano Foi no final velho Pelo amor de Deus Porque o vídeo inteiro ficou tipo Engraçado e meio nojento né Porque ele começou a misturar um monte de coisa no cabelo Do Torres Teve ração Shampoo Sei lá o que ele tava colocando na cabeça dele Mas o que mais deu dó Foi no final mano Ele tava com o celular no bolso velho Um Iphone Eu nem sei se era um Iphone ou aquilo Mas deu dó Eu to precisando de celularzinho aqui E o cara estraga um Iphone velho Pelo amor de Deus Mas foi da hora galera Eu curti Parabéns ao Windows E parabéns ao Torres por aguentar isso né Eu acho que ele gravou esse vídeo nos Estados Unidos Pelo visto pelo estilo da casa Eu acho que eles estão nos Estados Unidos E mesmo os caras estando em outros países Ele não deixa em paz o Torres né mano Ah falando isso Outra parte que mano Que eu dei muita risada Foi quando ele entrou no porão ali Debaixo da escada sei lá Com notebook pra jogar Agora vai dar aquela olhada nos comentários Pra ver o que a galera tá falando Apesar do vídeo ter lançado há pouco tempo né Vamos dar uma olhada aqui O primeiro comentou foi o Luiz1227 O Windows é o melhor É o melhor youtuber Quase que eu li errado Rumo a 2 milhões A galera dando melhoras pro Torres Pelo que o Windows fez É rapaziada Eu acho que Tem gente que as vezes leva um pouco a sério né Eu acho que é brincadeira Eu acho que o Torres Ele aceita essas brincadeiras Senão o Windows não ia postar no canal dele né Apesar de ser um pouquinho chato né Porque você tá jogando Deve dar uma irritação na hora Porque quando você tá jogando Você tá mal concentrado né Você fica puto com qualquer coisa Que acontece em volta Mas eu acho que o Torres aceita né Senão eles não iam gravar e postar no canal Coitado do Torres É dá dó do Torres Mas cara Fazer o que né Pra ver a alegria de alguém Tem que ver a tristeza do outro Não tô brincando Não leva a sério isso não Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do react Se você curtiu Deixe seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Segue nas redes sociais Instagram na descrição Segue lá que eu vou começar a fazer Live lá Fazer uns vídeos ao vivo Porque eu quero responder perguntas de vocês Que vocês mandam direto pra mim E as vezes não dá pra me responder Ou as vezes são perguntas iguais E pra mim responder tudo logo Eu vou começar a fazer algumas lives lá no Instagram Então segue aí ThiagoLeonelTix E até o próximo vídeo Tchau